Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a minha voz está assim meio podre porque hoje é segunda-feira, são 14h para as 8h da manhã e é o primeiro dia de aula. Por isso vamos voltar com a nossa rotina do weekly vlog, study vlogs e essas coisinhas todas. Hoje estou a começar um weekly vlog e como é que começamos os weekly vlogs todos sempre a mostrar o look. Estou então com esta t-shirt da Stradivarius que eu já comprei no verão. Também estou com estas calças que são da Stradivarius. Estas ainda não podem encontrar porque eu comprei as ontem, são assim de ganga. E depois têm estas pérolazinhas assim presas. Estou com umas de gazelle cor-de-rosa. E tenho de ir buscar um casaquinho. Pronto, é assim o casaco. E pronto, da Stradivarius eu de sempre volto a meter as minhas argolas de coração, o meu colar de sempre, relógio e você. Então, mas já gravaste? Já. Então, já chegámos da escola, tivemos matemática de manhã e começámos a dar matéria e, portanto, eu fiz bem levar os livros. Depois tivemos psicologia, a professora falou imenso, tipo, demos, mas não demos nada, não é? Não demos nada. Ela só foi falando, tipo, coisas random. Usámos o manual. Usámos para ver assim o índice para ela ir explicando as coisas. Ah, tivemos de escolher também qual era o capítulo que nos interessava mais e agora chegámos aqui a casa, são meio-dia e 19, saímos há 20 minutos e daqui a pouco vamos almoçar e nós vamos estudar juntas e eu me virei para ti para nada. Estou chegada. Justo é o meu termineiro. Doeu-me mesmo porque eu fui com vontade. E depois esta bolinha aqui, ainda bem que não se partiu. Ok, então, cheguei do ginásio e como há muita gente que está sempre a chegar ao canal e desde o ano passado, leitivo, para este ano, também chegou muita gente. Eu queria explicar-me um bocadinho mais sobre estes weekly vlogs. Basicamente, eu faço estes weekly vlogs, não vou dizer todas as semanas, mas praticamente todas as semanas, para mostrar a minha rotina, tanto a minha rotina dentro da escola, como estudante, aliás, porque eu não posso gravar na escola, como a minha rotina de uma adolescente, enfim. Claro que acaba por ser muito focado na escola, uma vez que eu estudo, não é? Bem, então, basicamente, estes vlogs acabam por ser bastante caseiros, uma vez que eu não posso gravar na escola e estou muito tempo em casa e também acabo por mostrar muito dos meus estudos e do que é que eu ando a fazer e por aí. Voltei do ginásio, já tomei banho, ainda estou um bocadinho vermelha, mas já tomei banho. Uma pessoa que vocês vão ver muito nos vlogs é a Madalena. Porquê? Porque eu e a Madalena, basicamente, temos um plano de estudos, no qual nos juntamos em casa, um dia de uma, um dia de outra, três vezes por semana, onde nós primeiro fazemos trabalhos de casa, logo a seguir ao almoço, depois nós estudamos uma hora, uma disciplina de décimo ou décimo primeiro ano e outra hora, outra disciplina, das quais vamos ter exame, ou seja, português, matemática e biologia, que é para quê? Claro que quando chegarmos ao exame vamos ter de rever tudo, mas para ficar mais fresco, nossa memória, e é uma questão de fazer resumos, ou estudar, ou ler, fazer exercícios de vários sítios, enfim. E depois temos mais uma hora onde estudamos as disciplinas que tivemos no dia. Estudemos juntas, tiramos dúvidas que tivemos durante o dia, enfim. Ok, então basicamente este é o meu caderno de matemática, não é um caderno, não é um dossiê. Eu vou-vos mostrar o que é que escrevemos. Hoje na aula foi isto, eu não escrevo sumários, então aqui foi basicamente a introdução, depois começámos a fazer, fizemos umas revisões e começámos a dar matéria, basicamente exercícios, e eu só escrevi mesmo o que eu acho necessário, por isso como podem ver, a maioria é exercícios, e eu faço muito isto, o que é importante, eu vou escrevendo e sublinho, escrevo nota, ou pongo num polstito, enfim. Neste estudo da parte da tarde, o que fizemos foi já fazer resumos de tudo o que demos hoje, não foi grande coisa, mas para ficar tudo em dia. E depois, o nosso manual, nós na aula fazemos esses exercícios que estão aqui de lado, e embaixo ele recomenda exercícios, então nós vamos a esses exercícios recomendados. Quanto à biologia, nós estudámos estes dois capítulos de décimo ano de biologia, lemos os resumos e fizemos exercícios do caderno de atividades e do manual. Já a português, só fizemos resumos da poesia trovadoresca. Estão muito simples, porque o objetivo é mesmo deixar a matéria compacta numa página e não fazer uma obra de arte, portanto, estão bastante simples. Quanto aqui à minha tudulice de hoje, fiz o TPC de matemática, fiz os resumos de matemática, estudei português 1, é de décimo primeiro ano e biologia 1 também. Falta-me ler algumas páginas do ano da morte de Ricardo Reis, editar e ir ao ginásio, já posso pintar. Estou a tentar adotar um color code para a minha tudulice, azul para matemática, rosa para português, verde para biologia, para o YouTube vermelho, para coisas pessoais amarelo, enfim, vou ver se me adapto ou não, mas é este o update do primeiro dia de aulas. Bom dia, bom dia, então. Terça-feira, vou-vos mostrar o que estou a vestir antes de sair de casa. Então, a camisola, eu acho que é da Stradivarius, mas provavelmente já não a encontram. Depois estou com estas calças que são da Bershka, são um bocadinho rasgadas, nada demais. E depois estou com os meus fila pretos e rosa. Quanto à história está muito simples, relógio, colar de sempre, e vou sair. Ok, então hoje é terça-feira, neste momento já são quase nove da noite. Eu não falei com vocês à tarde, eu tive tarde de livro, obviamente, mas fiquei a estudar. Entretanto, agora vou arrumar um estojo a mais, porque amanhã é dia de estudo em casa da Madalena, então quero levar algumas coisinhas, porque há algumas coisas que nós tínhamos começado a fazer e ainda devemos continuar. Pronto, vou levar estes dois sublinhadores, que estava um resumo que ainda não acabámos, as duas respectivas brushes, e caneta colorida e caneta preta. Amanhã, entretanto, nós vamos, na disciplina de educação física, ver o torneio mundial, então não vamos ter aulas. Portanto, esta mochila aqui é para levar para casa da Madalena. Preciso levar o dossiê de matemática, livro do IAV de biologia, caderno de estudos de matemática, caderno de resumos de biologia, o meu estojo que eu já uso todos os dias, o meu estojo é que isto eu fiz agora, bullet journal, óculos e calculadora. Assim, apedei-te as coisas diferentes, tive português, que ainda não tinha tido, mas não fizemos nada de especial, e tive biologia, e basicamente a professora vai adotar um método deste ano, que ela nos dá, vai nos dando, de duas em duas semanas mais ou menos, uma folha como esta, com tópicos, e nós temos de ir durante as aulas respondendo a estes tópicos, pesquisando por nós próprios, tem aqui relatórios de atividades experimentais, várias coisas, e no final, e vamos discutindo com a professora, e no final das duas semanas, há uma mini ficha. E então, começamos pelo tema 1, então, e fomos escrevendo no caderno, então eu fiz isto, 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 eu acho que até cá por ser um método bom, porque eu por acaso até gosto de estudar autonomamente, e acho que até aprendo bem, não sei, vamos lá ver. Até amanhã! Bom dia, bom dia! Então, hoje é quarta-feira, neste momento são 7h40, mais uma vez, eu vou sair de casa, sempre que falo com vocês de manhã, como eu vos disse ontem, hoje vamos ao torneio de paddle, portanto, não vou levar mochila, e a seguir vou para a casa da Madalena, mas vou conseguir deixar esta mochila no carro, com as coisas para estudar, porque o meu pai nos vai buscar. Quanto da roupa, vocês sabem que eu sou sempre muito básica, vou levar esta t-shirt, que presumo que seja da Serada e Vários, mas não é deste ano, diz, To shine is a state of mind, estou com umas calças brancas, que também são da Stradi, como podem ver, eu e a Stradi e Vários temos uma relação muito boa, e estou com estes t-shirts aqui, rosinhas da Nike, e a mola que eu vou levar é esta, que se não me engano, é da Parfois, porque enquanto está calor, eu uso, depois no inverno, eu acho que não tem nada a ver com as minhas roupas, mas é muito linda. Como sempre, o meu colar, que cabe por ficar para dentro, as minhas argolas, o meu relógio, e vou ver se eu levo a minha pulseira, que eu me esqueço sempre. porque eu fui no casinho, lá, atrás do casinho. Queres dizer alá? Alá? Sim. Estou só para a parte. A Kena não quer aparecer, alguém quer dizer alá o meu vlog? Que linda! Oi! O Gonçalo. Hoje começou a ser tipo, a Boa Azul, justamente o Winner, que é uma zona. Então, chegámos do Paddle, já jantámos, já jantámos, já almoçámos há algum tempo, e já tivemos a estudar um pouco matemática, agora vamos continuar, estamos em casa da Madalena. Como eu já guardei o meu resumo, vou-vos mostrar o da Madalena. Bele montar. E deram-nos camisolas, lá no Paddle, deram-nos boné de cascais, e deram-nos tipo, um coisinho para pôr ao pescoço, mas já só estou com a camisola, que eu vou usar muito para pijama. Eu fico muito feliz com essas ofertas. E é isso, vamos continuar aqui no estudo, hoje temos matemática de décimo e décimo primeiro para estudar, e biologia de décimo. Como não tivemos aula, não temos de estudar a matéria do dia, e, ai, mas eu estou muito bonita neste fundo. Bom dia, mais um dia. Hoje não estou com muito tempo para falar com vocês. Vou-me agora sair de casa. Estou com esta camisola que eu acho que é da Bershka, mas não é deste ano. Calças pretas da Bershka. Os meus vans. Esta minha mala é da Acessoraize. Como sempre argolas, como sempre relógio, como sempre colar. Vou deixar isto no carro, porque vou ao ginásio quando sair. Telemóvel, fones, e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu estou meio preguiçosa, mas não posso procrastinar. Tenho que rever umas coisas matemáticas, porque houve ali uns exercícios que fiquei com uma duvidazinha. Não dúvida, mas preciso voltar a fazer. E vocês às vezes perguntam como é que eu deixo o caderno mais ou menos bonito nas altas, porque as pessoas falam super rápido. O que eu faço é, ou quando eles estão a falar, ou quando passam no quadro, eu primeiro escrevo a preto, ou pronto, tudo normal, e deixo o espacinho para os títulos. Depois, quando eu já acabei de passar, eles estão só a falar, eu faço os títulos enquanto estou a ouvir. Então, tipo, dá tempo. Saber que está muito corrido, ou não faço o título, ou faço em casa, alguma coisa do género. Eu nem sei se vos cheguei a mostrar, mas eu estou a utilizar os títulos que eu recebi para fazer, e não sei se falo com vocês amanhã ou logo à noite. Hoje é sábado, na sexta-feira não falei com vocês, não tinha nada para dizer. Hoje é sábado, já o fim do dia, a minha garganta está muito mal. Eu tive hoje um almoço de família, então também não gravei. Agora estou aqui no meu quarto, estou com a minha câmera porque preciso de formatar o cartão. Pronto, porque amanhã queria ver se começava a gravar umas coisas. Eu estava a pensar para a semana não gravar o weekly vlog, mas gravar apenas um study vlog que eu ia gravando durante os dias, só o meu estudo. Não sei. Eu ontem, na sexta-feira, ia comprar-me o meu telefone, mas estava esgotado, e agora acho que só vais chegar no final do mês, portanto, lá para domingo, segunda, terça-feira da próxima semana. Aguardaremos notícias. A minha garganta está péssima e eu já estou bem da cansada, portanto... Bom dia, são agora sete e meia da manhã. Eu acabei de tomar o pequeno almoço. Vou tomar banho, arranjar, vou arrumar o quarto, porque hoje preciso de gravar dois vias, pelo menos. Que é para deixar os vias desta semana prontos, porque lá está, quer ver se monganice para pôr pelo menos dois vias por semana. Só no tamestendo. Então, um dos vias que eu estou a gravar hoje de manhã é o do Bullet Journal e esse vídeo tem duas partes, como vocês sabem, tem a parte da introdução e do final do vídeo, onde vocês veem a minha cara, e tem a parte onde vocês me estão a ver a fazer o Bullet Journal. Aqui eu já gravei, enquanto o meu cabelo seca um pouco, e porque ainda há pessoas que estão a dormir e outras que andam por aí a tomar banho e assim, ou seja, há muito ruído. É a parte que só vêem o Bullet Journal, enfim, eu tiro o som dessa parte e falo por cima. E daqui a pouco, como os meus pais vão sair, eu estou a começar a maquilhar-me para gravar a introdução e o fim desse vídeo e o outro vídeo, que é todo sentado. Para isso, eu faço sempre uma maquilhagenzinha, muito simples. Eu tenho algumas bases, alguns BB Creams por aqui, que eu estou a tentar acabar antes de comprar uma base nova. Por exemplo, este BB Cream é super antigo, mas lá está, eu vou tentar acabá-lo antes de comprar uma base nova mesmo, perfeita para o que eu quero neste momento para a minha pele. E pronto, estou pronta, vou agora então gravar dois vídeos e já volto a falar com vocês. Acabei! Quer ir para o próximo da minha? Neste momento são quase 11 da manhã, podem ver que gravar vídeos não é assim tão rápido, porque eu comecei a arranjar mais de 7h30. Mas pronto, eu vou acabar este weekly vlog por aqui, porque agora vai ser só edição. Talvez à tarde eu saia com a minha mãe, mas é só para dar uma voltinha rápida. Portanto, eu espero que tenham gostado, se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like. Digam nos comentários se querem que eu continue a fazer este weekly vlogs. A minha ideia é publicar este vídeo hoje, tipo, quando eu arrumar tudo vou editar-vos já. Mas pronto, um grande beijinho e até ao próximo vídeo!